Fala galera, tá ligado aquele fone de ouvido? Pois é, ele ainda tá em oferta galera Só dar uma corrida lá, que ainda tem bastante produto em oferta aqui Se vocês tiverem dúvidas sobre o produto galera, veja as gifs e veja as avaliações Tudo aqui tem falando um pouquinho sobre o produto, ok? Corre que dá tempo de vocês pegarem um, corre! Fala galera, aqui quem fala é o Nubankos É que estamos trazendo mais um vídeo de arco no canal pra vocês Diretamente aqui no nosso sério no Afterlife Galera, é o seguinte, mano Chegou a hora da gente começar Na verdade, da gente fazer a nossa casa, cara Porque vai começar alguns projetos agora E... O que seria esse Pablo aqui, cara? Esse teleporte? Eu coloquei o teleporte lá onde ele tem base, é isso? Nossa, é que é a base do Pablo? Ele tá na minha tribo, esse viado? Ah, ele deixou o teleporte dele livre, é isso O piteiro dele tá certo, véi O meu não O meu piteiro não tá certo O meu piteiro tá bichado, galera Aê, base Não, é, pode ser base O meu piteiro ele não tá voando rápido Eu tirei o Classic Flyers do server, galera Daí eu não consigo Eu não consigo Voar rápido no meu piteiro Não sei porquê, acho que tem que domar o piteiro agora Eu teria que domar outro piteiro Mas eu acho que se por gêmeo sumou não dá certo Eu teria que encontrar Ó, tem vários bichos ali embaixo, galera Pera aí Hoje é o vídeo que a gente vai construir nossa casa Lá no nosso novo local Tem um Alpha e tem um Espírito Bronto Uh Tem vários levels pro nosso Trequiseira Uh Pensa no bicho que vai bater É o nosso Trequiseira Rapaz, tem vários bichos aqui, rapaz Toma Toma Vem Vem, monstro Vem Ah, moleque Johnson Toma você também, Bronto Vai você também Ih, pera aí, lagou Aí, foi Ih, pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Estou vendo problemas chegando em minha direção Ih, rapaz Respeita Espiritualker Estou verificando aqui, galera Ver se eles não tem item dentro Porque o Trike está pegando bastante item Talvez ele encha, né, mano Aí, ó Tem vários piteirão ali, ó Vou tacar a bola em um Rapaz Rapaz Golden Kiva, mano Precisa daquele ovinho pra fazer Ai, pai Tem um dragão Quero mais não Eu mudei de ideia Eu tô indo pra casa Não quero mais Pode ficar aí com esses piteiros todos daí Mano, cadê um piteiro, véi? Tem 55 piteiros ali Aí eu vim pra cá e não tem nenhum, véi Eu tenho um teleporte pad, mano? Tenho Eu vou ter que dar teleporte lá pra coordenada Olha, tem Oxi Vocês estão malucos? Vocês estão malucos, cara? Cara, eu preciso muito de um De algum bicho pra me dar Pra me voar, véi Amantes aqui Pô, eu queria construir a base Mas aí eu tô procurando um bicho pra gente voar E tô perdendo bastante tempo Ok, tem um piteiro ali, ó Dois Ahn... Levo 400 e... Levo 60 Vai ser o 400 mesmo Com certeza Bola É... É... Voando se foi A nossa bola sem parar Desce aqui, piteiro Te peço mais nada Nunca te pedi nada Por favor Olha, tem um carno aqui, spirit Vem a brincar comigo, carnito Carnito Toma Outra spear, cara Show Isso é bom Spear A gente tá com... Nossa Meu amigo Cê é louco Falta o peito pra mim agora, atualmente O capacete Peito e capacete E o piteiro... Não Fleck Capacete Temos esse Pronto, estamos com o fleck montado Cara, eu tô quase desistindo desse piteiro aqui Pra falar a real, hein Chablau Ai, mano Que tragédia, hein, cara Deixa eu ver se aqui Vai funcionar aqui, galera Tenho quase certeza que não Ah, tá Tame Calma, deixa eu ir na base primeiro Calma aí Toxic blood Com certeza Alpha blood Base Base não, né A gente terá uma nova base É porque a gente vai ter que substituir nosso piteiro, né O nosso piteiro aqui A missão dele já foi cumprida, cara Ele já fez o que ele podia Ele já fez o que ele podia Por nós Só que é o seguinte A missão dele ainda não acabou 100% Ele precisa fazer Vou falar pra vocês o que ele precisa fazer Ele precisava conseguir Prime pra gente, galera E vai ser uma coisa que ele não vai conseguir Pra gente agora Craftar esse aqui Não sei pra que serve, não Mas é o que eu tenho, cara O piteiro ele não aguenta meu peso Vou transferir todos os itens pra cá Rapidinho Só pra gente ver se a gente acha algum bicho Pra me pegar Prime aqui Rapaz Toca na música Toca na música do mundo Uou Galera Não é por nada não, mas Tchau Quero nem saber Finge que não é comigo Viteiro Vem comigo Eu preciso da sua cela Comeu a Prime Miserável Nem pra facilitar pra nós Então dá uma rápida aí Vamos, vamos Que hoje é dia da correria A gente vai estabelecer o nosso Novo local pra base Eu vou tentar fazer ao menos o Grinder hoje, galera Deixa eu ver Esse piteiro aqui a gente vai conseguir colocar XP nele Ah, Speed Tá vendo? E o dano dele tá bem maneiro, galera Ok Beleza Nossa, ele veio muito melhor que o nosso antigo Que doideira O local que eu vou criar a base é aquele mesmo ali Da onde a gente tem Porém, aonde tem água Vamos indo pra lá Tem bem mais estamina que o outro Sem a gente upar nada ainda Ah, achei o que que tava fazendo barulho ali Opa, isso daí é perigoso Essa ali é perigosa Very perigosa Acho que eu tenho alguma poçãozinha de XP Calma aí Yeah, ele vai for sana, não? Enquanto não funciona A gente vai indo Deixar com 3K HPzinho Aumentar mais um pouquinho Belezinho Ok Agora sim Uhul Vambora Agora a gente chega lá em 2T Agora eu vi Vantagem Vantagem Estamos chegando Cara, eu vou fazer lá onde o Pablo fez a base Naquele outro servidor Porque aqui Tudo é a base da Ancestor L Então ali tem água, mano Eu consigo colocar Acho que a máquina de clone lá E deixar ela ali dentro daquele laguinho Também, cara Ele fez mais ou menos aqui a base Eu vou precisar desse laguinho aqui, ó A intenção mesmo é pegar aquele lago ali Será que aqui fica bom, hein? Acho aqui Ou aqui Aqui Aqui, foi aqui Calma aí Que a gente tem um problema aqui, cara Vem cá Trikezinho Isso aí, menino Treinado Viu? Deu uma subiuzinha Ele parou E pousou E quietou Ahn Vem cá Cara Vou ter que dar um take out, velho Tirar no... Ah, nem vou, na real Tem pouca coisa Ahn Eu preciso de você Teleporte Demorei mais tempo do que eu queria, galera Pra vir pra cá Por isso que deu ruim, cara Mas agora a gente consegue de boa Beleza? Ahn Vou trazer Vou trazer ao menos os negócios pra cá, já Base Vou lá pra base Fica aí, Trike Não vem, não Ahn Vou pegar você, né Obviamente Metalzinho Obviamente Pick up Pega tudo Ai pai Vamos lá, né? Aqui de pouquinho em pouquinho, pelo visto Vou botar tudo dentro do Trike Mesmo Por enquanto Só pra Se segurando Teleporte já tá setado Aí mesmo Ok O vídeo vai ficar um pouquinho maior, galera Mas relax Que é pra um bem Da série Uou Uou Só, né? Eu vou levar Esse aqui é Dá pra dar pick up? Não dá, velho É cama normal E o transmitter? Pick up tech transmitter Dodôzinho Vem comigo Não Você pode ficar aqui no chão A gente vai de teleporte Então Não precisa dessa dependência toda, não Ok Beleza Tá tudo aqui, galera Só deixa eu beber um pouquinho de água aqui Ah, galera E já Já vou fazer um negócio aqui Cheat, gem Summon Ancestoriel BPC 600 1 0 Tá aí Nossa Ancestoriel Level 600 É, 600 Vem no máximo 900, né? Que é o cap Então é isso aqui, galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostar, deixe seu like Se você não for esquecido Se inscreve, galera Valeu, falou E é nóis E aí Tchau Tchau, tchau.